Bem-vindo à biblioteca completa de Super Nintendo. O jogo de hoje é... Yonin Shogi! Lançado exclusivamente no Japão no ano de 1995. E desenvolvido pela Planning Office Wada. Opo! É um jogo de tabuleiro para quatro pessoas, muito similar ao xadrez. O objetivo é capturar o rei dos seus oponentes. Mas o jogo também, além de misturar as pecinhas básicas ali do jogo de tabuleiro, ele também tem os modos com elementos de fantasia, onde você vê os guerreirinhos batalhando e tudo mais. Yonin Shogi! Olha aí, gurizada! É... quatro, cara... É... Xadrez de quatro pessoas. Quatro pessoas ao mesmo tempo. Mano, se xadrez de duas pessoas já era punk, imagina de quatro, amigo! Quatro jogadores não é nada fácil, não. Não mesmo. Eu não consigo nem imaginar o grau de complexidade que você tem que ficar imaginando. Ele tem que pensar por você e mais três. Né, meu? Difícil, cara. Xadrez já é um jogo bem punk, né? Eu gosto desse aqui que parece comigo. Olha, é verdade. Parece mesmo. Tirando que ela tem cabelo liso. Eu acho que vai contra essa criança que provavelmente não vai saber jogar. Parece você no começo do canal, né, Júlio? Essa criança que não sabe jogar. É, exatamente. Eu no começo do canal. E o que acontece, pessoal? Esse é um joguinho, lembra muito o xadrez, apesar de não ser exatamente xadrez, né? Não tem o rei, cavalo, essas paradas. As pecinhas são um pouco diferentes. São menos peças por jogador, como vocês vão ver daqui a pouco. E esse jogo, ele tem um diferencial. Só que, como ele só saiu no Japão, a gente não sabe exatamente como chegar lá. A gente tá indo aqui no fluxo, né? Pelo que a gente conhece de jogos. E a gente vai indo assim, uma hora chega lá. E é isso. Então, a parte diferente que ele tem é, além de ter esse aí, que é o clássico, que as pessoas jogam com as pecinhas e tudo mais. Especificamente, exclusivamente, nesse game. Ah, você não é. Embaralha os... Eu sou um menininho. Os personagens. Eu sou um menininho ali. É... Nesse jogo, especificamente, existe o modo fantasia, que você controla a sua tropa, propriamente dito. Tem os bonequinhos, bonequinhos mesmo, não peça. É, legal, né, mano? Só que a gente não sabe chegar lá ainda. É, então. Ele é um jogo que, infelizmente, não teve... Eu não sei. Ele não teve tradução feita por fãs, tá ligado? Então, dificulta muito a jogabilidade de quem não é fluente no idioma, que é o nosso caso. Exatamente. A gente tá indo aqui no fluxo, cada um joga uma vez, vai mexendo na sua pecinha, tentando comer outro amiguinho. É, é, o jogo da vida real. Ô, brincadeira, amiga. Vamos lá, Jô. O intuito é você comer pelo menos uma pecinha, hein? Beleza, vamos comer. Se você conseguir comer uma pecinha sem entender nada do jogo, é muito profissional. É verdade, Dan. Mas, assim, xadrez, provavelmente dito, eu até acho algumas edições de colecionador de xadrez muito interessantes. Tem o xadrez do Senhor dos Anéis, tem o xadrez do próprio Harry Potter. Ei! Foi igual. Tem o xadrez da gripe, brincadeira. Xadrez da gripe é foda. Nossa, eu ainda dei segurada, eu não consegui. Não tem problema. Eu explodi. Pensa, mano. Tá, agora foi. Come uma pecinha, Júlia. Eu acho que você pôr ele, o de baixo ele pode te perder. Não sei, na real. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos esperar chegar na sua vida de novo. Talvez dele, né? Se ele não me comer, eu como ele. Exato. Porque aqui é a briga dos fortes. Se não for, você é comido. Isso que eu ia falar agora, cara. Quem não come, acaba comido. Eu ia falar isso nesse momento. A gente pensa muito igual, cara. Essa conexão mental. Mas, então, antes da gente encerrar, Júlia, eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra você. Yeeey! Tá lá! Não, Dan. Você, esse jogo, fica na biblioteca do Super Nintendo ou você leva ele pra sua coleção? Pode ficar na biblioteca. Vai ser mais proveito pra quem gosta da biblioteca dele com esse jogo. Porque, assim, apesar de eu... Eu não sou muito legal em jogo de puzzle, né? Não, pra mim, não. Eu também. Apesar de ser muito fã de puzzle, esse também fica lá na biblioteca. Quem quiser pegar, faz. Passou com estratégia ainda. Meu Deus, a estratégia pra mim passou longe, ó. Pô, eu até ia, mas a estratégia, meu... Então, esse aí fica na bibliotequinha. Fica. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de assistir esse vídeo pela playlist. Você pode assistir os anteriores e os próximos mais facilmente. É muito mais bacana e vai ter vídeo eternamente, pessoal. Exatamente. Não se esqueça que o like é muito importante também. Sim. E os comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. See ya. Falou. Que vadio, como é o meu pé, senhor? Tô perdendo, né, eu acho. Eu também acho.